Oi, eu sou a Isa. E eu sou a Vicky. E hoje nós vamos responder a tag criada pelo blog Casal de Duas. Você é assumida? Semi-assumida. Sim, totalmente assumida. Como funciona isso, gente? Eu morava com meu pai em Salvador e minha mãe morava em Brasília. Então, meu pai foi quem teve que lidar com isso, porque conviveu. E ele sempre falava, ó, você conversa com sua mãe quando você achar que é a hora certa ou quando ela vier conversar com você. Só que ela nunca veio conversar comigo e eu acho que ela sabe e não quer falar do assunto. Então, eu não me sinto no direito de burlar isso. Porém, às vezes eu acho que ela não sabe. E eu tinha que falar, às vezes eu acho que ela sabe e não quer ouvir. Talvez, às vezes, ela esqueça que ela sabe. Enfim, a gente nunca conversa sobre. Então, meu pai sabe, meu melhor amigo, e ela não sabe. Mas eu pretendo tocar esse assunto até uma hora com ela. Comigo foi uma forma louca. Ela era mais nova, eu tava no colégio e aí... Minha mãe, do nada, chegou pra mim. Eu não tinha ficado com ninguém, nenhuma menina ainda. Quando ela chegou pra mim e perguntou... A gente, você gosta de meninas? Aí, eu gosto. Porque eu não sou de mentira. Às vezes eu posso até mentir umas coisinhas, mas mentir eu não minto. Aí, eu respondi, gosto. Aí, ela... E de menino também? Aí, como eu nunca tinha parado pra pensar nisso... Aí, eu falei, é. Aí, ela, você não pode. Tem que gostar de um ou de outro. Aí, na mesma hora, eu falei, tá bom. Então, eu gosto só de meninas. Mas, eu acho que talvez ela tenha se arrependido de ter perguntado, porque talvez eu não tivesse me rotulado. Sogra, obrigada, mamãe. Você fez ver que eu era lébica. Com quantos anos você se descobriu? Eu fui 13 anos. Eu era da quinta série, não lembro exatamente quantos anos eu tinha. E com que idade deu o primeiro beijo? Ah, primeiro ano, eu acho. Primeiro ano, foi seu primeiro beijo com mulher? Uhum. E com 13 anos também, gente. E é porque eu era meio trouxinha, eu sou até hoje. Eu gostava muito, eu era apaixonada por uma mulher. E eu queria ficar com ninguém, porque eu era apaixonada por ela. Ah, não acontece. Depois a gente passa dessa fase. Qual foi sua referência lésbica? Quando eu me descobri, não tinha ninguém que eu sabia que era, a não ser Ana Carolina. Porém, apesar de gostar dela, eu não identificava. Então, eu não acho que tenha sido uma referência. Hoje, eu tenho assistido muita coisa, sei de várias séries e pessoas, mas mesmo assim, eu acho que eu não tenho uma referência. A minha também não foi ninguém, porque simplesmente eu não sabia que existia isso. Eu fui, pra mim, eu era a pioneira da Pepeca, da cidade e do mundo. A Leonina de Parentona, pois é. Porque eu não fazia ideia de que tinha isso. Porque eu sou muito desligada do mundo. Simplesmente, eu nunca tinha visto lésbica nem nada. Eu fui descobrir que eu era lésbica. Por quê? Quer dizer, que existia isso de lésbica. Porque eu comecei a gostar, fiquei apaixonada por uma pessoa, pessoa, por uma mulher. Primeiro, eu achava que eu admirava ela. Depois, eu pensei que eu queria ser como ela. Até que eu percebi que eu olhava pra ela da mesma forma que as menininhas olhavam pros menininhos. Porque elas eram apaixonadas. Aí, que eu me toquei, porque eu estava a fim dela. Aí, eu fui procurar o cara aí, descobri que existia lésbica. Eu não estava sozinha no mundo. Por isso que tem que ter coisa de lésbica hoje em dia em novela, essas coisas, gente. Porque a gente fica assim também e se foge. A pessoa quer saber o que existe, é verdade. Qual característica sua faz as pessoas saberem que você é lésbica? Então, eu gosto muito de esportes radicais e eu amo do skate. Então, por ser um clichê e as pessoas rotuarem, eu acho que seria a principal característica. Apesar de também gostar de esportes radicais e de skate, As pessoas não me atuam por isso, porque eu sou pova louca, eu gosto de tudo. Então, eu uso muito vestido, salto, maquiagem. Mas tem uma tatuagem da bandeira gay. Mas tem uma tatuagem da bandeira gay. Só que a tatuagem é muito pequenininha, né? Quase ninguém vê. Quem vê mais a manicure. Mas não tem problema, porque tem uma da Playboy. Mas todo mundo acha que é porque eu quero causar na Playboy. Não, gente, é porque ela tem uma colecinha embaixo da cama. É isso, eu sou muito feminina, então... Muita gente nunca imagina que eu sou. E, ao mesmo tempo, muita gente olha pra mim e fala que me vendo na rua passando assim. E eu tenho um monte de sapatão. Tem. Então, eu realmente não sei. Não tem uma característica assim. É isso. Que personagem de série você mais... Gosta. Gosta. De série létrica. Bom, a minha Tracy, por motivos óbvios, ela é super feminina, mas ela anda skate, ela surfa, ela joga basquete. Ela topa qualquer coisa que você filmar, onde você quiser ir. E porque ela é muita família, namora na primeira temporada com uma mulher que tem três filhos. Então, primeiro por não ser um personagem, por ser realmente a vida dela. E, segundo, por me identificar e achar que parece um pouco. Eu também gosto muito de Tracy, por isso dela ser tal pra tudo. Nem eu. Vamos pra tudo aí, assim, amiga? Vamos! E ela gostar de experimentar coisas novas. É, não ter frescura. E, ao mesmo tempo, ela não é tipo porra louca, tipo, ah, vai ser um monte de merda. Ela faz coisas certinhas. Mas faz tudo. Ela é bem centrada, é verdade. E também gosto de Clark, de The 100, porque, apesar dela ser bi, né, malestra, enfim, ela também é assim, ela luta muito pelo que ela acredita e por quem ela ama e não tem frescura, sabe? Eu gosto de gente assim, sem frescura resolvida. Passiva, ativa, relativa ou nada a declarar? Relativa. O que dá vontade na hora, no dia, também. Ela é minha namorada, né, gente? Então, tipo, eu não precisei falar nada. Nada a declarar. Gente, cada dia você tá com uma vontade louca que aparece, então... É verdade. E não se limitem, gente. Isso é muito chato. Só o fato de você transar com uma pessoa, que você sabe que tem limites, tipo, ah, aqui não pode tocar ou aqui pode, já é totalmente broxante. A melhor coisa na cama é você saber que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, da forma que você quiser. All Star ou escarpão? All Star, eu tenho uma coleção enorme de tenhos, então já era de você esperar, mas nada impede de usar escarpão às denhos. Eu gosto de tudo. Ao mesmo tempo que eu uso saltos gigantes e ninguém sabe como fica em pé. Eu adoro tênis também. Mas eu tenho um preconceitozinho com tênis, porque toda vez que eu boto um tênis, eu fico achando que eu tô parecendo um Ronald McDonald's. Ah! Aí eu boto aqui e falo, ah, não vou com isso. Conquistar ou ser conquistada? Ser conquistada. Eu sou uma pessoa muito chata, eu não tenho atitude. E eu não tenho atitude por quê? Porque eu acho que eu não gosto de pessoas me importunando, quando eu não quero. Então eu não quero correr o risco de estar fazendo isso com alguém. E eu sou muito complexa, porque quanto maior o interesse que eu sinto na... E também eu sou muito complexa, porque quanto mais eu quero uma pessoa, menos eu quero ficar com ela logo. Por exemplo, veja uma menina, gostei, eu fico com ela um dia, provavelmente no outro dia eu não vou querer nada. Mas se eu tenho interesse, além de ficada, eu quero conhecer a pessoa, conversar primeiro. E isso é muito engraçado, porque quando eu e Vi que saímos pela primeira vez, estou eu lá, abestalhada, gostando dela, querendo saber mais, conversar, e ela querendo me agarrar loucamente. Pra garantir, gente. Pode ficar de tempo, oportunidade de dar uma vez na vida. Deus é demais. Pô, não tem coisa de conversar depois. Eu gosto que tenha um pouquinho dos dois, porque o mais legal, dá pra querer, é ficar naquela coisa, tipo, vai acontecer, não vai acontecer. É muito difícil eu não olhar pra pessoa e já querer. Ou eu olhei e já gostei, ou eu não vou querer, vai ser muito difícil me convencer a querer. Ainda tem isso, eu também sou assim, eu sempre olho pra pessoa e sei se eu vou ter alguma coisa ou não. Então não adianta nem tentar conquistar. E não é questão de aparência, porque eu vejo, pra mim, o que chama a atenção é outra coisa. Ao mesmo tempo que eu acho invasivo, meio invasivo, você conquistar, você ficar ali em cima e tal. E eu acho chato ser conquistada, porque fica ali a pessoa em cima de mim e eu sem estar afim. E eu começo a ficar tímida, eu não consigo nem comer na frente da pessoa. Horrível. Eu tenho certeza que eu não comi no primeiro dia que a gente se viu. Claro que não. Lógico que não. Inclusive, eu doida pra comer, eu estou esperando ela pra falar assim, e aí, vamos no McDonald's, depois a gente vai pro cinema. Aí ela chegou. Aí ela me ligou, eu vou comer aqui com minhas amigas no shopping. E aí depois eu vou pro outro shopping, onde eles estavam, pra gente ir pro cinema, tá? Nossa, gente, que vergonha comer a Facebook. Que personagem de Orange the New Black você mais identifica? Eu gosto muito da Morello, porém, ela é muito mimimi, muito chororô, e eu não tenho muita paciência. Ela é muito canceriana, gente, no extremo que eu não conseguiria lidar, apesar de ser canceriana. Então, eu optei por uma outra personagem, porque ela não ganhou proporções maiores na trama, mas que eu achei ela muito gatinha, que é a Maritza. A faca tá livre. Ela tá ficando calada. Eu me desfico mais com Piper. É, sem falar whatever. Porque eu sou trouxa mesmo. Sou aquela trouxa que quer fazer tudo direitinho, certinho, na linha, e aí se fode por isso, lógico. Aqui é assim, a gente sabe. E aí eu me fodo, e aí depois ela percebe que todo mundo sacaneia ela, aí ela fala, não, não vou sacanear esse pessoal aí. Aí vai e faz pior com todo mundo, pra mostrar que ela não é qualquer idiota. Aí ela vai lá e mostra que ela também não é qualquer imbecil, e todo mundo fica, o quê? Ela fazendo isso? É, sou mesmo. Revolts. E às vezes eu me identifico também com o Nichols, porque Nichols é aquela que é amiga do pessoal e tal, dá conselho pra todo mundo, mas... Mas topa tudo também. E consegue levar amizade depois no nosso nome? É, se ela tá, ela é super afinzinha de alguém, e aí vê que não vai rolar, tudo bem, ela fica amiga, não tem problema. Então, eu também me identifico muito com o Nichols, porque eu acho que ela topa tudo, e ela é muito engraçada, gente. Assim, eu escolhi essas duas, por me identificar mais, porém, eu acho que Nichols é a melhor personagem da série. Respondam a tag que vocês também, curtam o canal, se inscrevam na nossa página, fiquem ligados pra um próximo vídeo. E é isso, hein? Tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Tchau!